Olá pessoal, eu sou o Guilherme, desenvolvedor de jogos, sejam bem-vindos a mais um vídeo, e esse é um vídeo diferente, é um vídeo de React, porque eu encontrei um vídeo aqui de um cara, ele postou em 2020, então tem dois anos aqui, mas ele tá fazendo um jogo em Assembly, e esse vídeo é a evolução dele em um ano, criando um jogo em Assembly. Eu queria fazer um React aqui, aproveitar pra contar um pouco sobre isso, explicar o que é Assembly, etc, mas basicamente, quando você começa a fazer um jogo de uma forma simples, a primeira coisa que você vem na cabeça é procurar uma Game Engine, então o pessoal usa Unity, usa Blender, UPVGL, usa Unreal, usa Godot, etc, e ela tem todas as ferramentas necessárias pra você fazer o seu jogo de forma fácil. Mas aí talvez você quer fazer uma coisa um pouco mais seu, um pouco mais customizável, e aí você para de usar uma Game Engine e você vai usar uma linguagem de programação pra criar o seu jogo sem Game Engine, então esse aqui é o passo que muita gente dá. E aí depende do seu projeto, talvez você queira fazer um jogo em Python, que é mais simples, em Java e tudo mais, elas não são linguagens perfeitas pra você fazer game, mas tem vários games, principalmente em Java, né, muita gente faz, porque é comum e tudo mais, mas talvez você queira fazer um jogo realmente sério e tudo mais, e a opção número 1 hoje em dia é o C e o C++, então eu trabalhei na indústria de jogos profissional, e o motor dos caras eram todos em C e C++, então é muito comum, é a linguagem mais comum hoje em dia pra fazer, porque ela vai te dar toda a velocidade que você vai conseguir ali, programando em uma linguagem mais baixo nível, né, que é uma coisa mais perto da máquina, ele compila ali de uma forma inteligente, enfim, roda de uma forma interessante, ainda assim não é loucura. Mas só que você pode ir pra um caminho mais obscuro, um caminho mais loucura, que é fazer em Assembly, e Assembly é uma das, é uma linguagem de programação muito próxima de código de máquina, né, então se eu pesquisar aqui, deixa eu, deixa eu mostrar aqui alguma coisa pra vocês em Assembly, que aí fica mais fácil de dizer. Mas você basicamente tem as instruções, né, um instrução set do Assembly, e você vai conseguir fazer, programar qualquer coisa utilizando ele. Deixa eu ver se eu encontro algum Hello World aqui decente em Assembly, e não, eu não sei o suficiente de Assembly pra olhar pra vocês e falar, é isso que faz isso aqui, tá, eu não sou programador de Assembly, Apesar de eu gostar, e eu tive Assembly na faculdade. Isso aqui é Assembly, então, você tem labels, né, que é pra marcar o seu programa, isso aqui, por exemplo, é o início desse programa, e etc. E você vai ver que o Assembly é todo feito, ele é uma linguagem muito simples, na verdade, né, você tem o AP Code aqui, e aí você tem os parâmetros dele, é simples assim, é tudo, é a sintaxe da linguagem do Assembly é muito simples, muito, muito simples mesmo, né. Você já sabe quase que tudo, isso aqui é uma label, dentro do Assembly, que serve pra você marcar as coisas, você tem o AP Code aqui, você tem os parâmetros, e tudo que tá depois do ponto e vírgula é um comentário, então isso tudo aqui é um, olha, em português, interessante, são os comentários, tá, em tudo que tá depois do ponto e vírgula. Então, o Assembly é uma linguagem muito simples, mas é muito baixo nível, porque isso é quase que código de máquina, um computador, o jeito que ele funciona, né, e é só uma introdução interessante aqui, eu não quero fazer um vídeo sobre Assembly aqui nesse vídeo, eu quero reagir ao vídeo desse cara aqui, porque eu acho que o cara fez um bom trabalho aqui, a gente vai ver a evolução, mas pra desse contexto, né, a forma como o computador funciona, né, eu vou tentar achar o MIPS aqui, que foi o sistema, foi o sistema que eu aprendi na faculdade, então ele é bem simples, mas você tem aqui o diagrama de como o seu processador funciona, e o MIPS ele é simples, mas pensa no Intel i5 e etc, no seu processador, e a grande questão é que ele funciona de uma forma, deixa eu ver se eu acho o MIPS um pouco mais complexo aqui, ó, esse aqui é um pouco mais complexo, completo, na verdade, mas dá pra você ver, né, mas ele tem uma array de bits, e essa array, deixa eu tentar colocar aqui, opcodes structure, não lembro mais o nome, mas basicamente você tem uma definição do que cada parte dessa array de bits faz, aqui ó, isso aqui é mais ou menos como o computador de verdade funciona, tá, não é de, não é aleatória, mais ou menos como funciona, isso aqui é o MIPS especificamente, né, então você tem aqui uma quantidade de opcode pra definir a operação, e aí você tem parâmetros, enfim, eu não vou entrar em detalhes o que é, mas a grande questão é, você tem uma quantidade finita ali, específica de bits pra cada instrução, e aí o computador, que é basicamente um monte de circuitos elétricos, ele recebe essa instrução tudo de uma vez, e ele consegue operar de forma diferente, baseado nisso, isso é como um computador funciona. O MIPS especificamente, esse que eu tô mostrando pra vocês, o assembly dele é muito fácil, porque ele tem pouquíssimos opcodes, eu acho que são esses aqui, o opcode, é bem pouquinho mesmo, assim, o MIPS, não, tem mais, tem bem mais que isso, aqui ó, isso é uma quantidade de operadores mais interessantes do MIPS, né, então vocês estão vendo aqui, eu quase que apontei pra minha tela, mas aqui ó, aqui vocês estão vendo essa primeira coluna aqui, são os operadores do MIPS, e aqui você tem os parâmetros que eles recebem, tá bom? Então, por que eu tô explicando isso aqui, né? Porque um computador simples, como o MIPS, ele tem poucos parâmetros, mas quanto será que um Intel tem um processador hoje em dia e tudo mais? São muitos parâmetros, isso é uma coisa interessante do assembly, porque diferente do C e do C++, o assembly você programa pro processador, você não programa de forma genérica, por exemplo, um código C hoje, a não ser que você use uma biblioteca específica do Windows, o que seja, mas um código C normal, você consegue compilar ele pra vários processadores, pra vários computadores, pra Windows, pra Linux, pra Mac, pra celular, pra iOS, pra relógio, você consegue compilar ele pra Arduino, pra Xbox, pra Playstation, etc, porque você tem um compilador que traduz esse código C++, que é mais específico, pra um código de máquina. O assembly, ele é quase que o código de máquina, então você fala especificamente a linguagem do processador, é por isso que eu tô mostrando isso pra vocês, né? E o, eu abri aqui rapidinho, deixa eu ver onde é que tá aberto aqui, aqui a referência do, é, de um processador moderno, né, de um x86, e aqui você consegue ver que você tem a mnemônica aqui, que é o código, o opcode dele, e a grande questão é que você tem uma quantidade razoável de opcodes, né? Então, assim, eu vou deixando passando quando eu tô falando pra ficar meio irônico, mas um processador hoje em dia tem milhares de opcodes, e isso tudo você consegue acessar via assembly. Você não precisa de saber tudo pra você programar assembly, tá? Isso não é verdade, é, aqui tem notas de rodapé e tudo mais, não precisa de saber tudo, inclusive, é, tem galera que é muito louca, que consegue fazer um PC tudo incompleto, com pouquíssimos operadores desses. Mas é legal saber que tem muitos operadores. A maioria desses operadores, caso você tenha interesse, são, eles servem, é, de formas mais rápidas ou um pouquinho diferentes de fazer a mesma coisa. Então, por exemplo, o Move aqui, ó, num x86, é um processador hoje em dia, o Move, você tem um monte de operadores Move aqui, né, um monte de variações dele, etc, e vários outros deles que nem tem esse nome, eles provavelmente vão, é, vão fazer a mesma coisa, né? É, enquanto num, 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 num MIPzinho da vida aqui, você não vai ter um monte de, de, de operações diferentes aqui, de operadores diferentes que fazem coisas similares. Mas, enfim, meu objetivo é, é muito difícil fazer coisa em assembly. E esse cara fez, cara, é muito interessante. Então, vamos lá, ó, primeiro ano dele, é, eu vou mostrar aqui, é, ele parece que tá fazendo um, um, um jogo de, de construir cidades, e isso não é muita surpresa. É, antigamente, isso é importante dar um contexto, a maioria dos games eram feitos em assembly, porque você não tinha outra opção, você tinha que fazer assembly, né? É, e aí você fazia especificamente pra cada jogo. Hoje em dia não é tão comum mais, mas ainda assim você tem alguns games. O Ruler Coaster Tycoon, um jogo muito, Tycoon, né, é um jogo muito famoso que foi feito inteiramente em assembly. Pelo menos o primeiro eu sei que foi feito em assembly, os outros eu não sei mais. Mas olha que legal, é, em dois, aqui no começo, né, é, só do cara conseguir fazer um renderizador 3D em assembly, ele já, o cara já sabe muita coisa, tá? Isso é muito interessante. Ó, aqui ele já colocou um pouco de cor, olha só. Iluminação, ele colocou aqui também pra você clicar e adicionar as estradas, né, isso tudo em dezembro. Ele começou em setembro de 2019 e outubro, novembro, dezembro, três meses ele já tinha, olha só, isso aqui, que é uma, uma, a câmera se move, percebe? Isso é importante fazer. Aqui ele colocou o rate map, né, então a gente já tá fazendo terreno. Então, picking, esse negócio de clicar na malha, é difícil de fazer, por incrível que eu pareça, é muito difícil de fazer picking. Toda engine tem de graça, né, eu venho aqui no Blender e faço, aí você fala, a coisa mais fácil do mundo. Não é, não é. Isso aqui, gente, clicar no botão direito e selecionar um objeto, é difícil pra caramba de fazer, tá? E eu fiz uma game engine, eu já trabalhei na indústria, eu sei como é que é. Então, não é fácil de fazer, por isso que eu tô falando. Cara, esse cara é muito bom fazer essas coisas, principalmente em assembly, assim, é assustador. Aqui ainda em dezembro, né, ele mexeu bastante, perceba que tem água, tem transparência e tudo mais. Pelo que eu entendi, ele usa DirectX, é... E sim, o assembly, você tem acesso ao OpenGL, ao DirectX, etc. São... Só que a forma, como você chama as funções disso, é bem mais low level, né, o nível é bem mais embaixo. Mas olha só, ele fez um bom caminho, né, aqui em janeiro de 2020 já, ele já tem uma iluminação melhor, parece que um day-night cycle. É... E eu vou avançar aqui, porque ele também tem um vídeo que ele faz um overview. E aqui perceba, ó, que ele já tá fazendo... Olha, ele já tá fazendo um preview, já tá fazendo as ruas se conectarem e já tem veículos aqui, ó. E isso em julho de 2020, ele começou em setembro de 2019. Quase um ano, né, que ele implementou sombras, é muito difícil, você precisa de ter backbuffer pra você fazer isso. É... Então, dá pra ver que o renderizador dele é bem mais complexo. E, cara, qual que é a vantagem de fazer assembly, né? Isso aqui é a pergunta que muita gente fala, né? Ah, uma delas é que você tem... Você não tem perda de performance. Então, aqui, por exemplo, ó, ele vai mostrar pra você... Aqui ele tá fazendo a mecânica dos carros, os carros viram, eles freiam pra um não bater no outro e tudo mais. E simular isso, se você fizer isso em Python, com 100 carros você já tá começando a ter performance. Mas olha quantos carros ele colocou, né? Aqui ele... Parece que ele colocou mais pra frente aqui, ó. A gente rodou 10 mil veículos aqui. Não dá nem pra ver direito aqui, mas tem carro pra caramba e tá rodando liso, né? Então, essa é uma das vantagens do assembly, você tem muita performance na sua mão. Guilherme, você tem mais performance na assembly que em C++? Olha, aí você começa a chegar um pouquinho no depende do programador, tá? Porque, na maioria das vezes, é por isso que a indústria usa o C++. Mas, hoje em dia, quase você não usa assembly, você usa o C++, porque vale a pena, tá? No C++ você consegue ter uma performance tão boa quanto ou tão próxima de a que você teria fazendo em assembly. Então, a performance é o primeiro motivo pelo qual alguém faria um jogo em assembly. É um pouco de loucura, tá? Se você virar pra mim e falar, Guilherme, eu quero fazer um jogo com muita performance e não quero usar uma engine, porque talvez você vá usar uma real engine, por exemplo. Mas você usar a assembly é um pouco de loucura. Se fosse em C++, tudo bem, mas a assembly é muita coisa, tá? Então, mais de 9 mil carros aqui, muita performance, muito interessante, né? Ele continua fazendo aqui o flow de tráfego, ó, rua em uma mão só, bem legal. E no finalzinho aqui, ó, tem até uma rotatóriazinha aqui, ele coloca, vamos ver aqui, olha, ele colocou aqui, ó, carros, né? Sacionamentos e tudo mais, ó, que legal. Interessante isso aqui, né? E esse cara fez tudo em assembly, isso é impressionante. E, pra quem duvida, né, ele tem um vídeo aqui, eu tava olhando o canal dele aqui, um canal bem interessante, chama Lingon Studios, parece que ele já lançou um jogo no Steam. Vamos dar um apoio pro cara, né? Ele lançou um jogo no Steam, então corre lá no canal dele, vamos deixar a presença BR aqui. Mas ele tem um vídeo onde ele fala nesse vídeo, eu deixei mudo aqui, mas ele explica, olha que legal, aqui ele já colocou, isso aqui é mais recente, né? Esse vídeo é de 2022, é desse ano, janeiro. Então, dois anos depois, ó, perceba que já tem textos na tela, né? E ele, cara, ele fez isso impressionante. E aí ele dá a introdução de como é o jogo dele, e aqui ele parte pra assembly. Infelizmente a resolução aqui, né, ele não dá o zoom, mas dá pra ver que é exatamente isso aqui que eu falei. Tem os includes, ele inclui outros arquivos de assembly, isso é normal, tá? O assembly deixa sem incluir, então tem vários arquivos aqui. E aí ele tem o entry point que ele chama de startup aqui. E aí perceba que ele chama várias funções aqui. O arquivo principal do código dele parece que não é grande, apesar de ser em assembly, né? Aqui ele tá explicando, cara, muito louco, muito louco. Eu não vou explicar o que ele tá explicando, você pode dar uma olhada no vídeo, tá em inglês, né? Obviamente, mas ele explica, ó, tem 726 linhas o entry point dele, né? Do jogo dele em assembly. Por referência, eu tô com a cave aberta aqui, coincidentemente eu tô com ela aberta. O entry point da cave, o jogo executável aqui, o entry point dele tem 62 linhas, o jogo exportado vai ter 62 linhas de entry point, mas o app, que é basicamente a principal classe aqui, a implementação dele tem, que eu acho que seria o justo, né? O equivalente, tem 545 linhas, né? Um pouquinho menos em C++, mas a cave, obviamente, é um motor bem mais... Tem bem mais coisa em termos de features, né? Mas aí em C++, então é só pra dar uma comparação meio aleatória aqui, mas só pra ter uma referência aqui, né? Mas, cara, o trabalho desse cara foi muito legal. Muito épico, muito épico. E aqui ele vai mostrando os arquivos, ele vai caminhando aqui, né? Como ele faz a inicialização e dá pra ver que é tudo assembly mesmo, né? Eu só não sei como é que ele consegue programar com esse zoom de tela. Ele deve ter uma tela 4K, porque eu particularmente não consigo ler nada aqui. E ele passa pelo scene update aqui, que é onde ele atualiza. E olha isso aqui, cara, é muito louco, cara, muito louco. Muito épico. Então, assim, respect pra esse cara, o cara é muito bom mesmo pra fazer um jogo em assembly. E a grande questão, né? Mais uma vantagem que eu não mencionei, é que quando você termina um projeto desse, você aprende tudo, assim. Você sabe, você vira um mutante ninja absurdo em programação, em computadores, em criação de jogo. Então essa é uma vantagem que eu acho bem válida. Então, eu acho isso muito interessante, tá bom? Bom, pessoal, esse foi um vídeo de análise, bem interessante. Deixa aí nos comentários o que você acha. Se você quiser que eu faça outras análises e outros jogos, e outros caras que sabem fazer coisas épicas, me manda aí, porque eu gosto muito de ver esse tipo de coisa e também trazer aqui no canal, tá bom? Então é isso. Sem dúvidas, se vocês não deixem nos comentários, vocês podem até responder o mais rápido possível. Um abraço e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho